Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 O que você achou? O que você achou? Outstanding, fantastic, superb, historic, unbeatable, fantabulous, Jai Matadi, let's rock! Outstanding! Thank you, Samad, sir. Eu quero agradecer todos vocês. Eu quero dizer, se o abejeet é uma voz magica, mas hoje, o abejeet está com você, ele está jogando. Thank you, Samad, sir. Olha, let's do this, ok? Yaddy, 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 yaddy. Oh! 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 Yeah! Yeah! Hama, 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 hama Hama, 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 hama Bravo! Bravo! O que é isso? 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 O que é isso?